E aí Que loucura o lance ali, eu falei antes que a bola... Conseguiu ganhar a bola, ficou com ela, tá sem goleiro, vai fazer o gol, tira! O zagueiro do Zequinha salva! Tá vendo o lance do Pepe, ele teve calma, Maurício, ele ia meter pra rede. Vamos ver essa bola longa do time do Grêmio, pegou mal na bola o Pepe, tocou direto pra linha de fundo. O outro jogo é Cruzeiro e Veranópolis no verão. Nesse ataque, a bola longa pro Kelvin, dentro da área, dominou, vai tentar o chute, bateu! Na trave! Vai apertar o alemão, a pancada, gol! Gol! Do São José! Já despediu a cobrança rasteira. No pico da área, finta a marcação, vem o Zequinha de novo, cruzamento! Gol! Do São José! Rafael Goiano! A zaga do Grêmio é uma festa! Como é a festa dos jogadores do Zequinha... A zaga do Dragão de Farros! Para Gar�! Row! forra�� locos! Vou ignorar a vez! Nós podemos que não têima o tempo para que o lenquio porальных. Vamos lá! Obrigado.